Tamo no ar, rapaziada! Eu, direto do Estúdios Pepe. E olha ele ali, rapaziada. O que ele tá aprontando aí, Pepe? O que ele tá aprontando aí, Pepe? Ela acabou de falar aqui, 12 desfalques, 13 desfalques, mano, é uma zica muito grande, né? É desfalque, é baladeiro, tem de tudo nesse time, rapaziada. A zica tá brava. Sexta-feira, 13 foi ontem. Ixi! Fred machucou no aquecimento, tá uma zica pra todo mundo essa boa. Então, a TV Alviverde resolveu tomar uma medida drástica e importante. O que é isso aí que a gente tem? Sal grosso. Sal grosso. Isso aqui é uma mandinga. Joga sal grosso, joga. Sal grosso, vamos encher aqui de sal grosso, belezinha. Já tá bom. Quanto de sal grosso precisa jogar? 300 gramas. 300 gramas de sal grosso, ó. E ao cima do Palmeiras pra entender bem que é isso que a gente quer. Fecha. Chacoalha um pouquinho, Pepe. Fazer do lado aqui, ó. Faz uma... Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Aí você deixa aqui do lado da TV, do lado da Fátima de Campeões 2018, fica tudo pertinho aqui, ó. É isso aí. Abel, é top. E aí, pronto. Agora tá feita a mandinga, tá tudo certo. E depois da mandinga feita, a hora do palpite, seu palpite aí. Eu já dei o meu Palmeiras 1x0, gol do Verão, o seu agora. Meu palpite é Palmeiras 2x0, gols de... Agora eu não leio direito, mas acho que é Verão e Scarpa, lei do ex. É esse meu palpite. É isso aí, rapaziada. Vamos lá. Hoje, de novo, sem nosso amigo. Olha lá. Olha, momento corneta, rapaziada. Vamos cornetar ele. Pô, Alan, você abandonou a gente. Abandonou. Pô, rapaziada. Hashtag Alan abandonou. Hashtag Alan abandonou. Eu quero ver geral. É nóis, rapaziada. Vamos ver esse jogo. Palmeiras 1x0. Pode anotar. A escalação do React de Ozzy vem com um desfalque. Um desfalque importante de Alan Pepe que não pôde comparecer. X nele. Dá o X. Aí vem Pepe. Ele. Será que ele vai tá puto Ozzy? E depois o craqui. Tadam. Esse é o React de Ozzy. O cacete da... Começou, hein? Vai tomar no... Tem, né? Desgraçado. Coisa rápido esse monstro. Mano, você começou no... Sala Gamers? Carai, vou deixar na outra, mano. Tá travando muito isso aqui, mano. Toda hora... Mano, é começar o jogo e essa merda começa a publicar, velho. Olha, mano. Esse notebook também. Vou dar um pum a pé nele qualquer dia, mano. Não vai demorar muito pra dar um pum a pé nele, mano. Olha, mano. Mano, o que é acontecendo, velho? Calma. Não, mas nunca foi assim, velho. Ah, muita coisa, mano. Pedi pra rapaziada da TV Verde me doar um notebook, velho. Caralho, vai tomar no cu. Fico puto com isso, mano. Olha, tá muito lerda, muito. Olha, ó o mouse. Tá muito lag, mano. Dá o control de Dell e fecha a coisa por lá. Olha isso, mano. Ah, é bem na hora do jogo. É impressionante. É impressionante, velho. Que fixo. Caralho, que cruzamento perigoso. Que bolão, Jailson. Caralho, que bolão, Jailson. Que bolão, Jailson. Vai pra dentro, mano. Isso, vai pra dentro dele. Nossa, calma. 條, boa, Zé. Volta, ela, aquela, aquela. Aquela, 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 isso. Mano, o cruzamento do escarpa é muito ensaboado, mano. Ele demorou um pouco o suor, né? Mas a esquerda? Não tem esquerda, mano? Não tem, velho. Caralho, velho. Nada, mano. Dá pra lhe dar amarelo, esse filho. Vai dar, vai dar, vai dar. Tá mais magro o Emerson aí, mano. Será que ela tá assim, mano? Do que aquela foto que ele tava, ele tava pelotinha, mano. Ai, vai tomar um pouco, velho. Fozinho, mano. Casaneiros. Tomara que esteja, meu irmão. Não, cara, não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Olha o bagulho e fala, mano, tá ou não tá, velho? Ah, tá sacanagem, mano. E tá até amanhã, estamos cadernos pra cima. Ah, mas tô três horas esperando pra saber o básico. Todo mundo já sabe que tá impedido, velho. Caralho, eles são muito burros, mano. Pô, todo mundo já tava falando que tá impedido. Todo mundo já viu. Claro que é muito bom. Hashtag Paulo Nunes Tiazinger. Imagina. Olha lá, Batata, olha a dificuldade. Esse lance já tá impedido, mas olha agora. Olha agora, mano. Olha isso, velho. Quatro minutos. O primeiro já tava. Quatro minutos pra ver o básico. O primeiro já tava. Meu Deus do céu, cara. Olha, Lucas Lima, acerta no cruzamento. Pelo menos isso. A bola parada, né, velho? Ah, meu Deus do céu. Pode ter que esse escanteio curto, velho. Meu Deus do céu, velho. Ah, vai tomar no... Vocês estão de sacanagem comigo, velho. Entre o treinador, sem o treinador, ninguém fala pra eles isso, velho. Cara, esse escanteio curto não dá certo, velho. Pô, vocês estão de sacanagem, mano. Eles pegam a bola do escanteio, todo mundo na área. Aí ele toca pro lado. E toca de novo pra cruzar na área. Porra! Faz isso na primeira bola, velho. Aí numa desce a bola pega aí e desvia pro outro lado, ó. Pau na nossa lomba. Pô. Aí é foda. Aí é foda pra caralho, velho. Nossa, mano. É por isso, então. É a bola. Vivo! Nossa, tá louco, mano. Queimar todos esses fios da internet, que elas não pregam, não pregam. Pau, William! Aaaaah! Faz um gol, porra! Ah, mas agora ele pegou, né? Ah, não, batalhão. Mas tem que fazer, tá? A gente travou, mano. Ah, mas agora ele foi bem demais. Primeira vez que o Malmeiras finalizou. Tá, tá, tá. Ah, despegado. Não foi nada, mano. Não foi nada, mano. Vai ter pesaça de mulher. Chutou na cara. O jogo chutou em cima do goleiro, né? Queimar a roupa, né? Não, mas olha, olha. Não, cara, a gente chuta no chão, né, mano? Você já disse que... Quem queira o close? Oi. É, caralho da minha mão. É proibido cruzar a bola direto, velho. Olha lá, direita. Pra quê, mano? Cruza na área essa merda de primeira, porra. Para de... Puta que pariu, velho. Não é possível, velho. Isso não é. Não deve ser jogado saiada. Não é possível matar. É muita burrice, velho. É muita burrice, mano. Mano, é muita burrice, mano. É muita burrice, velho. É jogada de ensaio. Caralho, velho. Eu não consigo entender, mano. Não consigo entender, velho. Não consigo entender, mano. Lá, do outro lado, fizeram a jogada e o Lucacinho cruzou com a perna ruim. Aqui o Scarpa cruzou com a perna ruim. Então para que essa porra cruza direto, velho. Porra, velho. Que mania de filha da puta que o homem tem de fazer merda, mano. Agora. Vai tocar tudo. Vai tocar outro, mano. Porra, que mania, velho. Boa bola, Marcos Rocha. Sapeca. Boa, Scarpa. Boa, Scarpa. Puta que pariu, Scarpa. Hum, senti a lei doer nesse chute, Scarpa. Valeu. Até que enfim, Marcos Rocha. Fez alguma coisa que presta, mano. Tem que ver se ele quis fazer isso, mano. Porra. Tem muito isso no futebol. Não pode chamar. Islã. Pode chamar. Não, mano. Toca atrás. Vamos, Perão. Chuta. Chuta, porra. Tem que chutar, mano. Não adianta se esse cara ficar trocando aí na frente do gol, mano. Chuta de jogo, caralho. Vamos, cara. Vamos, porra. Vamos, Zé Rafael. Onde o marco a distância. Rafael Veiga. Bola? Bate. Ai, caralho, mano. Não acredito, velho. Por que ninguém foi na bola na bola? Mano, a bola ia entrar no ângulo, mano. Se não pegou na mão, hein. Já caiu na mão. Pênalti, será? Pode. A bola ia pro gol, porra. Ia ser gol, mano. É pênalti. O Adem. O Adem foi pênalti, ó. O Adem foi pênalti, ó. O Adem foi pra essa telinha, por favor. Pô, caralho. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Pô, turista juiz. Pate, bate. Pate, bate. Pate, pate. Pate. Pate, pate. Pate. Momento de grande expectativa. De muito tempo de emoção. É o momento do pênalti do Palmeiras. Vem pra cobrança. Rafael Veiga. Pate, bate. Pate. Goool. Caramba, porra. Caralho, velho. Tu é foda, moleque. Aí Luiz Adriano, aprende Luiz Adriano Então mano, por que tem que bater o Luiz Adriano? O Bandeira tá dando bagulho e ele não aceitou Do lado do Bandeira, mano Que safado do caralho Nossa, que safado Do lado do cara, mano Chupa, Rogério Cienes Faz Caralho, Willian Não tá dando, hein Ei, foi mão Caralho, Willian, o que tá acontecendo pra ele, mano? Pegar um pouquinho de céu grosso pra ele Filha da puta, velho Tá mal, hein, mano Ah, mano, não tá por ser Não é possível Não é possível, velho Gol Puta que pariu, velho Puta que pariu, esse cara Pô, é foda, tio Scarpa é top, top, top Tiro cruzamento, mano Boa, velho Caralho Vamos, caralho Caralho Caralho, o bigode não tem condição Que bora dos caras com a batata Pô, você vai falar que essa melhora foi sorte Essa melhora não é sorte É treino, velho É trabalho, mano Deixa eu ver Nossa, que bolão Que bolão Qualidade, Marcos Meu Deus do céu Nossa, nossa Ai, caralho Molou muito Molou demais esse charope, hein, mano Opa Saindo o Zé Rafael Pra entrada do camisa número 18 Ramírez Ramírez teve uma semana turbulenta no Palmeiras Se não jogar, olê, olê, olá O pau vai quebrar Se o Ramírez não jogar, olê, olê, olá O pau vai quebrar O pior não foi ele ter saído Foi não ter chamado a gente Caralho, velho Pô, caralho, velho Os pecinho tá foda Portuga 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 Tá bom, a bateria Tive que pegar o seu lado É isso aí, Pepe Mais uma vitória O Salgrosso deu certo, hein Mano, a mandinha da TV no verde deu certo E cara Eu tô abelizado, mano O expressinho do Portuga Brocou o Oda e Maionese Que belezinha, velho Ninguém acertou Mas tá bom, né Que? Como assim? Não, o que? O que? 2x0, Pepinho na cabeça Não, mas tem que acertar o jogador Não, não, não 2x0 E que eu me lembro O Donat também chutou 2x0 Eu, Donat, acertou Não, não Tem que acertar só o jogador 2x0 O resultado tá certo Pepinho é foda, velho Mas quem deu o chapéu, o Verão Eu falei que ia fazer o Verão Eu ganhei É isso aí, rapaziada Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sino Que é muito importante também E é nóis, hein, rapaziada 8 jogos invictos Respeita o Palmeiras Respeita o Sr. Abel Bora, Bel Comer aquele Chupaluxas Aquele bacalhau Porra, porra Porra...